Bom dia, pessoal! Hoje, domingo, dia 19 de fevereiro de 2023. Domingo é o dia em que, tradicionalmente, nós trazemos aqui as previsões para a semana. Então, nós vamos falar como que vai desenrolar o movimento, as dinâmicas dos astros ao longo da semana que se inicia, semana essa do carnaval. E nós já falamos, já adiantamos aqui em outros vídeos que o clima está bastante pesado, não só o clima em termos da meteorologia. A região sudeste está aqui debaixo de muita chuva, então tem lugares aí que já tem alerta. O próprio Instituto de Meteorologia já lançou um alerta vermelho para a região da Baixada Santista, litoral de São Paulo. Então, a questão meteorológica está complicada, porque isso sempre traz riscos de desabamentos, de cair barreiras, de alagamentos, enfim, essas coisas todas que nós já conhecemos. Mas também temos o clima pesado do campo astral mesmo. Nós temos várias ativações e vamos ter amanhã uma lua nova bastante significativa e que eu fiz um vídeo aqui, já há três dias atrás, tratando das energias dessa lua nova. E eu fiz uma capa para o vídeo onde eu coloquei pessoas em fuga. Inclusive, o título do vídeo, o subtítulo, era Terror e Fuga Desesperada. E aconteceu um fenômeno ontem, uma situação ontem bastante complicada. Quem acompanhou a minha live, fiz uma live surpresa ontem à tarde, a live do monastério para as pessoas que estão em casa, naquele sábado de carnaval, sem ter o que fazer, e vamos lá fazer um bate-papo. A gente fez um bate-papo ontem, no momento em que estava acontecendo uma situação numa zona comercial de Paris, num shopping, em que pessoas saíram correndo desesperadas, achando que estava tendo algum tiroteio, algum massacre, um atentado terrorista. Mas foi uma quantidade enorme de pessoas correndo, fugindo de dentro do shopping center. Uma cena bastante assustadora. E, em princípio, ficaram aí notícias desencontradas. O que foi dito é que um senhor se suicidou e pulou de cima lá da parte mais alta do shopping. Isso gerou um estampido com a queda, que as pessoas acharam que era tiro. Outros, ao ver o cara caindo, acharam que ele tinha sido alvejado por tiro, que tinha alguém atirando dentro do shopping. Então, nessa hora, gente, a gente vê como que as pessoas estão engatilhadas para o pânico. Vêm as imagens mais terríveis à mente e a pessoa reage. Sai correndo mesmo, larga o pacote de compra e vai embora. Então, em princípio, ficou aquela coisa. Era um atentado terrorista? Não era um atentado terrorista? Então, saiu depois notícia de que um homem em surto tinha esfaqueado seis pessoas e matado três, que era um ataque xenófobo. Depois, isso foi desmentido. Bom, por hora, a versão que continua é do suicídio de um senhor lá de 69 anos, que se jogou no shopping e gerou essa situação toda. Se foi alguma outra coisa e estão acobertando, a gente vai saber. E é bom entender até essa situação, porque o subtítulo que eu coloquei neste vídeo para estas previsões semanais fala justamente sobre o escondido e o perdido sendo encontrado. Então, essa semana é uma semana de muitos achados. Achados arqueológicos, achados de falcatruas, coisas reveladoras, coisas que vão surgir. Então, tudo aquilo que foi coberto com a terrinha do gato, o cocô pode surgir. Pode complicar muita gente, não só da política, mas muita gente da área religiosa e muita gente de popstar, da parte do show business. Então, coisas podem surgir essa semana que podem abalar a reputação e a crença também e a idolatria, a mitomania que as pessoas têm com as outras aí. Então, o problema é que, como aqui no Brasil, a mídia brasileira está totalmente focada no carnaval. Então, algumas notícias que estão ocorrendo, como esta, por exemplo, que deu em Paris, ela teve quase nenhuma repercussão aqui no Brasil. ninguém praticamente falou disso. E mesmo a imprensa francesa também restringiu. Então, me parece que há uma coisa de segurar algumas informações para o público. Não sei por quê. Se é um cuidado em função do gatilho ativado para o pânico que está nas pessoas, até em função desse momento de pré-guerra que nós estamos lá. Pré-guerra não, porque a guerra já está acontecendo faz tempo, mas da pré-escalada de uma guerra já em andamento que está na Europa. Então, a situação está bastante tensa, está bastante complicada. Nós vamos dar uma olhada como é que estão os astros nesta semana. Acompanha aqui comigo. Então, hoje, domingo, a Lua está no signo de Aquário. Ela está transitando por Aquário. Ela acabou e está terminando, vamos dizer assim, de fazer uma quadratura com o Urano. O que traz sempre episódios de instabilidade, de reviravolta, de situações bastante complicadas. E vamos dizer assim, que existe uma relação interessante nesse aspecto da Lua, porque a Lua está no signo de domicílio de Urano. Então, de uma certa forma, quando o Urano olha para a Lua, sente nela uma familiaridade, porque ela está no terreno uraniano. Porém, Urano está no signo de Touro. E o signo de Touro dá queda para Urano. Então, ele está meio que desvalido. E a Lua entrando no seu domicílio, mesmo fazendo uma quadratura com ele, dá força para esse Urano. Dá força no sentido dele revigorar um pouco e encontrar, por meio da Lua, a expressão da sua natureza, que está meio em queda ali no signo de Touro. Então, isso traz a perspectiva das energias uranianas de reviravolta, de quebra de paradigmas, de situações, às vezes, também de acidentes que acontecem principalmente envolvendo acidentes aéreos e questões atmosféricas pesadas que podem acontecer. Então, essa é a outra coisa. E aí, durante o dia, a Lua vai continuar o seu percurso e vai se encontrar aqui com Saturno. Ela se encontra com Saturno e, ao ativar aqui, vai mexer com as autoridades, com as estruturas de governo, com todas as questões relativas a também a geopolítica, ao mundo geopolítico. Então, nós poderemos ter alguma decisão importante em pleno domingo, alguma coisa que venha a destacar essa questão governamental ou no Brasil ou no mundo. E também Vênus vai fazer um cestil com Plutão. Então, aqui, Vênus a 29 graus, grau crítico, cestil com Plutão a 29 graus. Embora seja um cestil, uma energia positiva, o grau 29 dá uma certa dramaticidade e nós podemos ter uma união entre as forças destrutivas de Plutão com as forças telúricas. Afinal de contas, Vênus rege touro, símbolo de terra e está no finalzinho de peixes, que é símbolo de água. Então, água e terra juntas podem promover, vamos supor, avalanches, enxurradas, desabamentos, desmoronamentos que trazem mortes, que trazem destruição. Então, essa é a situação neste domingo, principalmente com tanta chuva acontecendo. Indo aqui para o dia 20, que é o dia da Lua Nova. Aqui, a Lua Nova acontece na madrugada, então, já para o horário do meio-dia que eu faço o mapa, já aconteceu. Então, você já tem aqui a Lua Nova se manifestando, a união do Sol e da Lua no signo de peixes, num dia em que a Lua também começa um movimento em direção a quadra Marte, carregada daquelas energias que tomou de Plutão no dia de ontem. Então, veja só que a segunda-feira pode trazer aí muita violência, acidentes, situações envolvendo também a própria guerra, envolvendo a ação bastante temerária. e também nós temos Vênus entrando em Ares. E Vênus ao entrar em Ares ela fica em uma situação aqui que a gente chama de exílio. Ela fica em exílio ao entrar em Ares. Ela estava em exaltação no signo de peixes, ela estava com energia bastante favorável e ela sai e cai numa situação bastante desfavorável porque ela está num signo que não lhe é propício aqui. Então, a energia de Vênus fica atrapalhada, energia que está ligada diretamente não só à Terra, as coisas do mundo material, da economia, do trabalho. Poderíamos ter alguma notícia econômica desagradável já em plena segunda-feira de Carnaval, embora os mercados estejam aí dormentes, mas podemos ter alguma coisa nesse sentido e também a própria questão da guerra, já que Vênus é também regente de Libra, dos acordos internacionais, da busca de regras para governar o mundo, das parcerias e também a casa dos inimigos declarados, representando a casa 7 que é Libra. Ao entrando aqui em Marte nós podemos ter realmente uma segunda-feira bélica, uma energia com uma lua nova trazendo essa energia do mar que eu já falei para vocês que pode ser que o estupim da nova escalada ou da guerra da Ucrânia ou da situação de Taiwan envolva o mar. Nós tivemos aí mísseis balísticos da Coreia do Norte em direção ao mar do Japão, então temos situações em andamento que são bastante perigosas. Seguindo aqui no dia 21, na terça-feira, aí a lua se encontra com o Netuno trazendo essa energia do mar. Então, essa semana vai estar muito, muito focado a energia aquática, a energia do mar, os portos, os navios, tudo aquilo que faz transporte pelo mar, estuários, canais, túneis subaquáticos, gasodutos, cabos submarinos, tudo aquilo que está no mar vai estar com riscos de ter problemas. Então, vamos focar bem nesse ponto porque tem coisas acontecendo. E neste dia da terça-feira, nós temos o Mercúrio, que é dele aqui, o Mercúrio, ele está aqui a 14 de aquário, e ele vai fazer quadratura com o Urano. então, ele vai fazer mais ou menos a mesma situação que a Lua fez quando estava aqui, porque Mercúrio está no domicílio, no signo de domicílio de Urano, então, ele dá domicílio para Urano, Urano encontra através de Mercúrio a sua possibilidade de se expressar, já que ele está no signo de queda para ele. Então, aqui o que a gente pode, embora seja uma quadratura, uma coisa tensa, nós podemos ter blackouts, podemos ter falhas tecnológicas, podemos ter acidentes aéreos novamente, rupturas em qualquer sistema de comunicação e transporte, gente, rupturas de todos os níveis em sistemas de comunicação e transporte e que podem gerar uma série de confusões, de quebra de rotina. É uma terça-feira de carnaval, a maior parte do país está parada por conta do carnaval, mas nós podemos ter problemas principalmente naqueles locais onde há necessidade de muito fluxo de pessoas por conta das aglomerações de carnaval pode ter problemas, pode ter coisas meio complicadas. Seguindo adiante no dia 22 na quarta-feira, aí a Lua entra em Ares com força total nessa energia de belicismo. Então, ela dá domicílio para o planeta Marte, ela energiza as energias de Marte e coloca ainda em mais queda a Lua que nesse signo não está bom para ela e exalta o Sol que são as lideranças, os líderes, os grandes líderes da nação nesse sentido. Um Sol que também está em peixes e que acabou de sofrer uma Lua nova. Então, é um dia ainda com repercussões no mundo político, no mundo do show business, nas grandes corporações, nas grandes lideranças do mundo e a Lua vai fazer conjunção com Júpiter engrandecendo e trazendo também questões judiciais e questões religiosas. Então, tanto a ética, a lei, os juízes, os tribunais, como também as questões de doutrina religiosa vão estar assim exacerbadas. Pode ser que tenhamos aí até episódios de intolerância, até às vezes a prisão de pastor, de pessoas ligadas à religião e prisões de um modo geral. Juízes pedindo prisões que vão ter algum tipo de repercussão já na própria quarta-feira de cinza e em diante. Indo para o dia 23, também tem um detalhe, naquele dia anterior Mercúrio faz um trigo no comarte, fala de guerra, comunicação de guerra na quarta-feira de cinza. indo para quinta-feira a lua quadra Plutão e essa quadratura é pesada porque a lua está investida com energia perigosa, violenta, agressiva de Ares quadrando Plutão o planeta da destruição e morte. Indo aqui para o dia 24, a lua entra no signo de touro que é um signo muito bom para ela, ela fica exaltada nesse signo de touro, ela fica com muita energia para se expressar e ela faz uma conjunção com o nó do norte em touro e isso direcionando algumas questões da vida prática. afinal de contas acabou o carnaval, hora de olhar para a realidade e começar a tocar o ano. Então, é um momento de olhar para as coisas reais, para as coisas práticas do dia a dia, esse momento da lua em touro. Ela quadra ao entrar, ela vai quadrar a Lilith, então ela pode trazer algum episódio infeliz para alguma personalidade, principalmente personalidades que são um pouco mais arrojadas, um pouco mais despojadas, personalidades que podem ter sua vida exposta por ter pensamentos diferentes, condutas diferentes do que manda a moral e os bons costumes, entre aspas, desse mundo hipócrita que a gente vive. Então, nós podemos ter algum tipo de cultura de cancelamento por conta de coisas relativas a julgamentos morais. Então, essa situação pode ocorrer nessa situação. sexta-feira dia 24 e indo para o sábado dia 25 a lua ainda em touro se encontra com o urano, aí os dois estão, a lua está exaltada, urano está em queda. Então, aqui há um sentido de um está caindo e a lua puxa, segura na mão de urano e ela vai fazer esse movimento no sentido de repente de trazer a necessidade de uma ação prática, de uma ação bastante obstinada, bastante focada em resultados e objetivos para segurar uma onda de instabilidade. Então, essa situação toda, só que a lua também é um corpo celeste instável, ela passa por quatro fases, ela tem essa situação toda, ela já vai estar se preparando para fazer uma lua crescente mais para frente, que vai acontecer mais no futuro, dali a alguns dias. Então, essa situação toda pode mostrar algum tipo de instabilidade no mundo das coisas terrenas, das coisas sólidas da terra e isso pode fazer com que tenha que haver uma ação direta em cima de algo que vai estar despedaçando, em cima de algo que vai estar muito instável, muito complicado. Então, as energias não são as energias mais catastróficas possíveis, nós já tivemos mapas bem piores em semanas anteriores, mas a energia não está boa, é uma energia para tomar muito cuidado e o tom pisciano por conta dessa quantidade de a gente vai ter uma lua nova em peixes e a lua também vai ficar fazendo aspectos aqui e vai fazer um aspecto com Netuno principalmente na terça-feira então o início da semana vai ter muito esse tom pisciano depois nós vamos para a energia diária a partir da quarta-feira que tende mais para os conflitos para as complicações no campo inclusive da guerra. Esse tom pisciano do início da semana ele pode trazer aquilo que eu coloquei no subtítulo de coisas escondidas coisas perdidas coisas que ficaram jogadas à margem que foram jogadas para o bastidor elas virem à tona serem colocadas à exposição coisas positivas e coisas ruins então você pode ser desde escândalos envolvendo as pessoas até por exemplo achados arqueológicos pessoas desaparecidas coisas que desapareceram e que aparecem de repente e que isso pode trazer algum tipo de comoção algum tipo de descoberta algum tipo de revelação peixe está muito relacionado ao cristianismo então as religiões cristãs e especialmente a sede maior o Vaticano e também a gente se esquece de falar que existe todo um campo da igreja ortodoxa com seus patriarcas então a gente pode ter movimentações acontecendo nesse período envolvendo as denominações cristãs por conta dessa energia pisciana depois nós entramos nessa energia mais ariana mais combativa mais perigosa mais agressiva principalmente com aquele aspecto que Mercúrio vai fazer na quarta-feira que pode ser a questão de uma fala mais agressiva mais contundente isso pode ferver as relações internacionais e principalmente os campos de guerra temos situações já em andamento muito sérias na Ucrânia a Síria a coisa está pegando fogo por lá nos últimos dias também né e pode ser que nós tenhamos aí a partir dessa semana já uma nova escalada ali na região do sul do Líbano por parte de Israel atacando as bases do Hezbollah que é uma coisa que acontece com uma certa rotina mas pode ser que dessa vez fique mais forte mais focado essa questão e dê mais relevância nas mídias aí internacionais bom gente é isso muita chuva muito para quem gosta como no meu caso nesses dias eu gosto do meu recolhimento peixes ajuda isso a você ficar mais com você mesmo meditar fazer leituras e quem está aí na muvuca do carnaval todo cuidado é pouco sempre fique com o olho na rota de fuga para qualquer coisa que possa acontecer vocês viram o pânico disparado em Paris por uma situação que ainda não está muito bem explicada a mídia selou que foi um homem que se suicidou então ficou por aí mas houve outras versões circularam aí que sugeriam um possível atentado terrorista então os gatilhos de pânico estão instalados nas pessoas qualquer coisa hoje está gerando confusão então de repente um estampido num bloco numa aglomeração alguma coisa que aconteça pode gerar também a mesma correria e isso feria até matar pessoas então tem que tomar cuidado com isso vamos lembrar a capa do vídeo que eu coloquei e que é a energia que nem sequer aconteceu ainda da própria lua nova que acontece amanhã na segunda-feira tá aí o recado se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixa aí seu comentário compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui se inscreva nós atingimos hoje 167 mil inscritos então vamos lá vamos se inscrever no canal pra gente chegar logo a 200 mil inscritos se inscreve aí tá ativa o sininho assim você recebe também notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e aí e aí e aí e aí